Vamos observar aqui os números de diagnósticos da América referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 8,9% de 3.630.000 para 3.955.000. Resultado bruto cresceu 5,1%, lucro operacional subiu 60,5% e o prejuízo aqui reduziu 62,9% de menos 282.000 para menos 104.623. Margem bruta reduziu 1,05 pontos percentuais de 29,87% para 28,81%. Margem operacional evoluiu aqui 2,81 pp e a margem líquida melhorou 5,12 pontos percentuais de menos 7,77% para menos 2,64%. Então aqui alguns progressos. Do 1T24 para o 2T24 a receita subiu 6,1%, resultado bruto 7% a mais, resultado operacional 14% a mais e o prejuízo reduziu 40,5%. Margem bruta 0,23 pp aqui positivo, margem operacional mais 0,60 pp. E a margem líquida melhorou 2,07 pontos percentuais de menos 4,72% para menos 2,64%. Aqui também alguns progressos. Vamos ver detalhes aqui. DRE resumida do 2T23 para o 2T24 a receita subiu 8,9% e os custos também subiram 10,6% a mais. Com isso, fechou um resultado bruto 5,1% maior de 1,084.000 para 1,139.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas reduziram 8,6%, muito bom. Então fechou aqui um lucro operacional 60,5% maior de 215.370 para 345.676. Resultado financeiro líquido de despesas financeiras, elas subiram 1,3% de menos 445.000 para menos 451.000. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro melhorou 54,1% e reduziu o prejuízo de menos 229.707 para menos 105.398. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas aqui com prejuízo de menos 284.000 para menos 100.348.2T24. Com operações descontinuadas aqui com operações descontinuadas aqui, 2T23 passou de menos 284.000 para menos 100.876, redução de 64,5% no prejuízo. E atribuído aos sócios de menos 282.000 para menos 104.623, redução de 62,9%. Então estamos vendo aí alguns progressos, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores. Receita, últimos 12 meses, 14.770.000 com prejuízo, últimos 12 meses de menos 998.443. Margem aqui negativa, menos 6,8% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 1,33. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,36. E o PL aqui está negativo, menos 2,53. Valor da ação em relação ao lucro e função aqui dos prejuízos. PSR, 0,17. Um PSR bom em valor da ação em relação às receitas. Porém, para aproveitar um PSR baixo aí, precisamos também de outros indicadores aí mais positivos, interessantes. Bem como resultado aí também, lucro, né? PVP, 0,35. A ação está com desconto de 64,6%. Estamos pagando aqui R$ 3,36 por uma ação que vale R$ 9,50. De acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então está com desconto, põe novamente aí, né? Sempre olhe aí nos outros indicadores e nos resultados aí, hein? Então a empresa vem com muitos desafios aí faz um bom tempo. Então é importante monitorar os resultados, não somente olhar aí o desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 14%. Aqui também em função dos prejuízos, hein? Vamos ver aqui patrimônio líquido, do 1T24 para 2T24, variação negativa aqui, menos 32.877, porém aqui patrimônio líquido positivo, hein? 7.150.000. Capital social realizado, bem como o número de ações aqui não houve alteração, valor de mercado 2.529.000, com dividendos 0% últimos 12 meses e um prejuízo acumulado de menos 1.960.000. A alavancagem, considerando uma dívida líquida de 8.360.000, com o resultado operacional últimos 12 meses de 1.040.000, está em 8 vezes aqui na minha opinião, um pouquinho elevado aí, hein? E pelo patrimônio líquido está em 116,9%, observando uma dívida líquida de 8.360.000, com um patrimônio líquido de 7.150.000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui, dia 2 de janeiro, R$ 9,17, e aí não está tendo uma performance muito boa aí, né? Há um bom tempo aí já, conforme mencionaram, então sempre olhe aí nos números, hein? Estamos na torcida, porém, sempre olhe nos resultados indicadores. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar aqui. Do 2S 2023, segundo semestre aqui, 2023, para o primeiro semestre de 2024, a receita subiu 8,4%. Muito bom aí, de 7.087.000 para 7.683.000. E o prejuízo reduziu 60,9%, hein? De menos 717.865 para menos 280.578. Muito bom também aqui, redução no prejuízo. Do 1S 2023 para 1S 2024, observando aí semestres iguais, a receita subiu de 7.165.000 para 7.683.000. E o prejuízo reduziu de menos 448.000 para menos 280.578.000. Aqui também, redução aí no prejuízo e aumento na receita. Vamos ver alguns detalhes aqui dos trimestres. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,7% de 3.534.000 para 3.630.000. E o prejuízo aqui aumentou 69,9% de menos 166.000 para menos 282.000. Aqui para o 3T23, a receita subiu 3,8% para 3.769.000. E o prejuízo reduziu 36% para menos 180.507. Aqui no 4T23, a receita recuou 12% para 3.318.000. E o prejuízo aumentou 197,7% para menos 537.358. Aqui no 1T24, a receita subiu 12,3% para 3.727.000. E o prejuízo reduziu 67,3% para menos 175.955. E aqui já observamos do 1T24 para o 2T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.